Música Semana Missionária Aqui na Diocese de Santo Amaro A Pazcom da São João Batista Esteve presente em mais um evento da Diocese de Santo Amaro Estou aqui com o Padre Marcos Padre Marcos, faça o balanço e faça o convite Dos próximos eventos que virão para a juventude da Diocese Balanço positivo da nossa parte Da parte de todos vocês jovens que participaram Que realizaram, que criaram os eventos na sua paróquia Que criaram as pré-jornadas Participaram também da Semana Missionária Nada melhor do que chegarmos a esse momento e dizer Valeu a pena ter percorrido todo esse caminho Em preparação do que nós vamos viver daqui para frente Porque isso foi só uma preparação É um prelúdio do que nos prepara Do que nós vamos viver na jornada Do que nós vamos viver depois da jornada É uma atuação mais constante Mais presente da juventude dentro dessa Diocese E dentro da igreja E também aí na sua paróquia Momento todo especial também De se preparar para o Festival da Música Em outubro Que nós vamos realizar no DNJ Aqui na Diocese de Santo Amaro E você jovem da paróquia Também é convidado a formar a tua banda A procurar a coordenação Saber como se inscreve Para poder participar desse momento de graça Da nossa Diocese de Santo Amaro É isso aí, Padre Marcos A Pastoral da Comunicação da São João Batista Agradece pelos seus esclarecimentos E em breve Teremos eventos para toda a juventude A Semana Missionária pode terminar Agora Com a Jornada Mundial da Juventude Mas A Diocese de Santo Amaro Vai ter muitos eventos para você jovem Levanta-se Ide Participe da sua comunidade A Diocese de Santo Amaro Criar Nos convida Venham Meus amigos Cristo Nos envia Sejam Misionários Obrigado.